Sujou, sujou, os canadérios enquadram e viram no meu telefone Tô envolvido até umas horas com o sujeito homem Bom suspeito não revela a máscara que esconde a face suja Brisa passageira pra salva a fissura Dentro dessa lógica tua peça fura Hoje eu fui na loja e os canadérios duram Dentro do corólogo menta é casura Tentei conversar sobre critérios válidos Só fugi da sua hk pra concentrar no atalho Tava eu e um cara palita que vende um galho Se a semente não vingar eu aposto no baralho Coringa mesmo tipo os palhaço do circo infernal Esse teu falso moralismo por aqui pega a mão Hipocrisia com sistema forma um belo casal Na mão do povo pelo certo cês não valem o real Vou mandar botar a platina na napa Enquase os pão na mão dos verme Playboisada não chave tem droga de monte pra essa rapaziada Fim da noite o demo canta toda calma roubada amém Que Deus me proteja, comida na mesa A segurança eu faço toda segunda-feira Assista me odeia, nos verme na volta Na quebra falsidade sempre acaba e peneira Claro, oiê, mãe O descarrego vem de praxe pra mulando O champanhe Nesse cruzeiro tem charuto de monte Um horizonte de oferenda pra quem chume acompanhe Longe de coquém com quem me perturbo Longe de ginseng com chá de cabro bró Praias nordestinas, sal de marabô Brisa cristalina e a vista do farol Deitado sobre as dunas de areia Os cana passam, torram, verde, moco, beck na meia Quer me enquadrar, saiba que a pulsa rodeia De batuque, arrasta, para e o axé corre na veia Sujou, sujou Os canadera enquadram e viram no meu telefone Tô envolvido até umas horas com o sujeito homem Bom suspeito não revela a máscara que esconde a face suja Sujou, sujou Os canadera enquadram e viram no meu telefone Tô envolvido até umas horas com o sujeito homem Bom suspeito não revela a máscara que esconde a face suja Tchau 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 Tchau